Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou começar uma série de vídeos sobre instrumentos antigos. Então, primeiro vai ser claro, meu queridinho, mas foi o principal, o alaúde. O que significa a palavra alaúde? Existe uma área da musicologia chamada organologia, que é basicamente o estudo e classificação dos instrumentos musicais. E nessa classificação eles dão o nome de alaúde a todos os instrumentos. Que tem braço e que tem a caixa de ressonância abobadada, ou seja, arredondada dessa forma aqui. Nessa classificação a gente tem vários instrumentos de cordas do mundo, incluindo esse alaúde, o ud árabe, o baglama, o cita indiano, a pipa, a biwa, o rubab, uma série de instrumentos do mundo. A gente fala que a pipa é um alaúde chinês, mas a gente está querendo dizer isso, que são instrumentos de corda com a caixa arredondada. Todos esses instrumentos provavelmente vieram do mesmo antecessor da Babilônia, Mesopotâmia ou Egito da Antigua Idade. E quando a gente está falando de alaúde, a gente está falando, na verdade, de instrumentos um pouco mais parecidos com esse aqui, mais próximos. Que são, então, os alaúdes da Europa, do Oriente Médio e do Norte da África. Esses alaúdes dessa região, por sua vez, são todos descendentes do alaúde persa medieval, que se popularizou em todo o mundo árabe. Esse alaúde persa árabe, então, entrou na Europa no século VIII do Norte da África. Que eles invadiram e ocuparam a região de Portugal e Espanha durante alguns séculos. E eles deixaram uma série de legados culturais, incluindo o alaúde, que se espalhou depois pelo resto da Europa. Então, ao longo da Idade Média, o instrumento foi sendo adequado à cultura e à estética europeia. E foi se popularizando, especialmente depois do século XI e século XII. Mas o triunfo do alaúde na Europa teria que esperar o século XVI. O que a gente chama hoje de Renascimento. E aí seria realmente esse instrumentinho aqui que eu estou segurando. Por que no Renascimento? Tanto a música árabe quanto a música medieval era basicamente monofônica. Isso significa que as músicas eram feitas basicamente por uma única melodia. Mas ao longo dos últimos séculos da Idade Média, foi surgindo, então, um novo estilo de polifonia. Que foi basicamente a forma de fazer música durante todo o século XVI. A essa altura, o alaúde europeu já tinha se tornado bem diferente do alaúde árabe. Então, por exemplo, ele tinha ganhado trastes, que são essas pecinhas aqui assim. O alaúde árabe, ele não tinha, ele era basicamente só assim. Enquanto o alaúde árabe e o alaúde medieval eram tocados com paleta, uma corda de cada vez, o alaúde passou a ser tocado com os dedos. O que permitia que você fizesse, então, acordes e tocasse diversas melodias por vez. E começaram a usar nele uma afinação em quartas com uma terça no meio. Com isso, as pessoas começaram, então, a poder tocar no alaúde músicas que seriam, então, para três ou quatro instrumentos ou rós diferentes. Com o mesmo instrumento, por causa dessa questão, dessa afinação e dos traços. No século seguinte, então, no século XVII, surge a estética que a gente chama de barroco. E surgiram uma série de alaúdes com afinações diferentes e com coisas arquitetônicas esquisitas que eu vou apresentar para vocês. Esse meu queridinho aqui, que é o que vocês mais me veem tocar, ele chama que tem essa extensão, ele é grandão e tem um monte de corda. Ele é o alaúde barroco italiano. Ele é mais conhecido como arqui-alaúdio. Ele tem basicamente a mesma afinação do alaúde renascentista menorzinho, mas tem essa adição dessas cordas graves. Na França e na Alemanha, eles passaram a usar alaúdes, que hoje a gente chama de alaúde francês e alaúde barroco alemão, que eles eram bem parecidos. Eles tinham basicamente a mesma afinação, que é a afinação que a gente chama de acorde d'auvoe, e eles também tinham uma extensãozinha assim, só que um pouquinho diferente esteticamente. Talvez o alaúde barroco mais famoso seja a tiorba. Ela impressiona bastante as pessoas hoje em dia, tanto pelo tamanho dela e quanto pela potência dos graves dela. Ela é basicamente esse instrumento aqui, também surgiu na Itália. Então tem uma extensão muito parecida, só que ele tem um corpo muito maior. Tem a caixa de sânice grandona aqui e tem essa extensão também bem maior. Então é pra realmente ter graves muito poderosos. Então, como vocês podem ver, o que todos os alaúdes barrocos têm em comum é que eles têm, então, essa extensão grave. Bom, então qual era a função e o repertório do alaúde durante o barroco? No barroco, a música deixou de ser polifônica, pelo menos tão polifônica, onde então você tem três ou mais melodias independentes, e todas tão importantes quanto, uma em cima da outra funcionando ao mesmo tempo, e você passa, então, a ter uma textura mais homofônica. Isso quer dizer que a música passou a ser mais parecida com como ela é hoje em dia. Então, uma única melodia, que é mais importante, e as outras notas ali vão estar sendo só blocos de acordes que vão estar acompanhando essa melodia, que é mais importante. Essa melodia, então, vai ser normalmente mais aguda, e o acompanhamento vai ser, então, nessa extensão mais do médio grave, pra fazer uma cama harmônica pra essa melodia independente na região aguda que se sobressai mais. Então, nesse contexto, o alaúde e o cravo passaram a ser os favoritinhos pra fazer esse acompanhamento harmônico nesses acordes. Então, os alaúdes e os cravos podiam ser tanto usados em orquestras, como em pequenos grupos de câmara, que você vai ter, então, um ou dois violinos ou flautas pra fazer a melodia principal, um instrumento melódico grave, e o alaúde e ou o cravo vão fazer os acordes. Ou, então, também você pode ter só um alaúde acompanhando um cantor, ou um violino ou uma flauta. E o alaúde e o cravo também podiam executar solos instrumentais, normalmente bastante virtuosísticos, onde ele mesmo vai tocar a melodia nas cordas mais agudas e se acompanhar nas cordas mais graves. E aí que surgem as famosas tocatas e fugas do barroco, que são basicamente música de alaúde ou de cravo, só. Por que que um instrumento tão lindo e maravilhoso como o alaúde deixou de ser tocado? O alaúde sempre teve um priminho, que também era de cordas agilhadas, que é a chamada guitarra. E durante o barroco a guitarra foi se tornando cada vez mais popular, porque conforme os alaúdes foram ficando cada vez mais esquisitos de se tocar, e grandes, e caros, e com muitas cordas, a guitarra foi se tornando então uma solução muito mais barata, acessível. E aí que entra na jogada este nenenzinho aqui, que ele é, além de ser super leve e portátil, fácil de se tocar, porque ele só tem 5 ordens, ele também te permite que você faça o rasgueio, que foi se tornando cada vez mais popular, porque é super divertido, né? Então... Até que no final do século XVIII, basicamente só se tocava este instrumento aqui, de cordas agilhadas. E foi aí que foi chegando ao violão no século XIX. O violão veio então da guitarra, que é este instrumento que na verdade sempre existiu paralelamente ao alaúde desde a Idade Média, durante o Renascimento, durante o barroco. Então o violão não é um descendente direto do alaúde. Então depois desses mais ou menos 150 anos de esquecimento, alguns pesquisadores do final do século XIX e do início do século XX, começaram a tentar reavivar esse instrumento. Mas foi só por volta da década de 50 e 60 que o movimento de música antiga realmente ganhou muitos adeptos, músculos que tentavam então reavivar a música da Idade Média do Renascimento do Barroco. Hoje em dia o alaúde, bem como a viola da gamba, o cravo, a flota doce e outros instrumentos antigos, é muito bem estabelecido na cultura de concerto. Então em inúmeros conservatórios e escolas de música do mundo você tem o currículo de alaúde. Também tem seu lugar na cultura popular e na mídia, principalmente quando você vai falar de ficção, de fantasia histórica, de jogos, RPG. Ele é um instrumento lindo, é um instrumento que é diferente do violão. Eles não são intercambiáveis, não são equivalentes. Tem um outro timbre, tem uma outra técnica, uma outra sonoridade. Quando a gente fala no ocidente, nas Américas, na Europa, de alaúde, geralmente a gente está se referindo a este alaúde, ao alaúde europeu que surgiu na Idade Média, que foi desenvolvido na Idade Média e que então teve uma grande popularidade durante o Renascimento e o Barroco, e que hoje é um instrumento histórico reavivado. Normalmente quando a gente vai falar do alaúde árabe, a gente tem que especificar, falar alaúde árabe ou ud, a não ser que você esteja claro, falando de música árabe. Ao contrário do alaúde europeu, o alaúde árabe, ele continuou sendo usado. Ele não teve um declínio, como aconteceu com o alaúde europeu. Então hoje você vai ver diversos músicos no mundo árabe que tocam o alaúde, inclusive uma versão mais moderna do alaúde. E é tocado até hoje com palheta e até hoje sem trastos. Bom, vamos então para as perguntas. Vou até botar meu óculos. Vou até botar meu óculos. Quantas quadras ele tem? As quadras são feitas de quê? Os alaúdes renascentistas podem ter de seis até dez ordens, se for, do final da Renascença. Esse aqui é um típico alaúde renascentista, de sete ordens, que é um número bem comum de ordens. As quadras são tradicionalmente feitas de tripa. Só que a tripa é um pouco cara, ela se desgasta muito fácil. Então, hoje em dia, a maioria dos alaúdistas tem usado o que a gente chama de tripa sintética, ou Nile Dut, que é então um material sintético parecido com nylon, só que ele imita um pouco o timbre da tripa. Se microfonar, mata a alma do instrumento. Tem muito o purista que fala isso, que é meio contra a microfonação dos instrumentos antigos. Tem um fundo de verdade, porque esses instrumentos, claro, eles são construídos de uma forma muito delicada, tem um timbre muito suave, muito específico, com uma riqueza muito delicada ali naquele timbre. Mas fazer o quê, né? A gente tem que tocar, tem que amplificar, tem que se adaptar aos tempos modernos. Você já leu Crônicas do Matador de Rei? Recomendo. Muita gente pergunta isso por causa do protagonista alaúdista e eu não gosto de ficção. Ler ficção, eu gosto só de assistir ficção. Existem compositores contemporâneos? Claro, né? Sempre tem alguém pra compor pros instrumentos. Tem meio que duas escolas, assim. Tem gente que quando vai compor pro alaúd, compõe do mesmo jeitinho que se compõe no Renascimento e no Barroco. E tem alguns compositores que são realmente contemporâneos e que buscam sonoridades diferentes. Eu acho que tem pouco, deveria ter mais gente fazendo isso. Então, te convido você que é compositor, gostaria de compor alguma coisa pro alaúd, diferentona. Tiveram muitos compositores modernos que compuseram pra instrumentos antigos. Na verdade, a música antiga tem muito mais a ver com o contemporâneo e moderno do que com o clássico, né? Então, o pessoal dessas duas áreas sempre conversaram muito, então tem bastante material interessante. Eu quero, inclusive, fazer um vídeo sobre isso, pesquisar melhorzinho. Quanto tempo demorou pra você conseguir tocar bem ele? Ai, que pergunta difícil. Eu até hoje acho que eu não toco bem, então... Ainda não toco bem. Mas eu vou tentar responder o que eu acho que você quis perguntar, que é qual o nível de dificuldade do instrumento. É... Eu costumo dizer que ele é um instrumento um pouco mais ingrato do que o violão. As pessoas ficam muito impressionadas com o alaúd, acham que é muito difícil. Mas não é tudo isso. Se você tiver um bom professor e estudo, você vai tocar sem problemas. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Um beijo no seu core core. Que bom que você gostou, porque se você assistiu até aqui é porque você gostou. E é isso. Até a próxima. Tchau.